Bora fazer um teste de inglês aqui, eu quero saber o quanto que você consegue entender desse trecho aqui do discurso do Donald Trump. É isso aí. Seja muito bem-vindo a mais uma aula de inglês com Donald Trump. Esta é a aula número 2, a parte 2 de entendermos o discurso do Donald Trump. Preste muita atenção, nós já analisamos aqui um trecho desse discurso, o trecho inicial, o trecho final, as primeiras falas e as últimas falas do discurso. Essa é uma fala ali do meio do discurso dele, nós vamos fazer várias aulas analisando esse discurso inteiro. Eu quero que você esteja aqui comigo conectado. Então, primeiramente, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative as notificações e esteja aqui comigo todos os dias, porque vai ter aula de inglês com Donald Trump aqui nesse canal todos os dias. Então se inscreva, me siga lá no Instagram também, teacher.murilo, e vem comigo para a aula número 2 com Donald Trump. Agora que você já assistiu 100 legendas, nós vamos assistir com legendas em inglês. Confira se agora com legendas em inglês fica um pouco mais fácil a compreensão. Deixe seu comentário aqui embaixo. Entendi e o número da porcentagem que você entendeu. Bora lá! E para todos os cidadãos, eu vou lutar por você, por sua família e seu futuro. Todos os dias eu vou lutar por você e com todos os respiradores no meu corpo. Eu não vou restar até que nós tenhamos entregado a forte, segura e prospera América que os nossos filhos deservem e que vocês deservem. Isso vai ser a verdadeira idade da América, isso é o que nós temos que fazer. Isso é uma vitória maravilhosa para os nossos americanos, que nos permitirá fazer a América grande de novo. É isso aí, para você que ainda não conhece, este canal que você está é o maior canal de inglês com filmes da América Latina. Aqui nós ensinamos com filmes, séries, músicas, textos, discursos com a Bíblia e muito mais. E eu, Teacher Murilo, trabalho com um método de imersão, de contato com o inglês da vida real. É o método que eu utilizo, inclusive, para ensinar inglês, para ensinar as pessoas a irem do zero à fluência, lá na jornada do zero à fluência. Se você quer conhecer o método que eu utilizo para ensinar inglês, com acompanhamento, conversação, prática diária, muito treino, vem aqui no link na descrição desse vídeo. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos assistir frase por frase, palavra por palavra. E a gente vai não só entender a tradução do que ele disse, mas também como pronunciar cada palavra deste trecho aqui. Vamos lá. Vamos entender esse início, então. Esse trecho aqui, ele começa dizendo o seguinte. And every citizen significa e cada cidadão, ou você pode traduzir também para e todo cidadão. E aí, como é que você pronuncia isso? And every citizen, and every citizen. Você pode, inclusive, se você quiser, na sua pronúncia, excluir a letra D da palavra and. E falar só and. And every citizen. E eu vou voltar aqui para você prestar atenção do jeito que ele falou. And every citizen, I will fight for you, for your family. Como vocês podem perceber, ele não omitiu o D. Ele citou a letra D. And every, o Donald Trump, ele realmente fala de modo muito pausado. E não é difícil compreendê-lo se você prestar muita atenção nas conexões. Olha só. Então, and every citizen, and every, every citizen, citizen. Então, você escreve citizen, mas você fala citizen. Principalmente no contexto do inglês americano, que eles usam muito o som do raririruru. Por isso que ele fala citizen, citizen. E depois ele fala I will fight, que significa eu lutarei. Murilo, como sabemos que a frase está no futuro? Por conta do modal verb will, que sempre vai indicar futuro. Então, I will fight, eu lutarei. Se caso não tivesse esse will aí, seria simplesmente I fight, eu luto. Presente. Mas, como ele está dizendo, eu lutarei, I will fight. Então, e cada cidadão, eu lutarei, ele fala I will fight. E claro, a frase não termina aqui. A frase continua dizendo o seguinte. I will fight for you, for your family. For you, for your family. É importante você entender que for you é por você. For your family, pela sua família. Entenda que um dos primeiros significados da palavra for não é para e sim por, pelo, pela. E aí é o seguinte, eu vou lutar por você, por sua família. Vamos então ouvir novamente. Lembrando que your pode significar seu, sua, seus ou suas. O que está indicando que ele está falando isso no plural. Pode ser traduzido também para... E o futuro de vocês? E o seu futuro, tá? O futuro de todo mundo que está ali assistindo ele. De todos os americanos. Então, preste muita atenção na pronúncia. And your future. A palavra futuro você pronuncia com duas sílabas. Future. 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 Então, vamos lá? And every citizen, I will fight for you, for your family. And your future. Every single day, I will be fighting for you. Vamos entender essa sequência agora. Every single day. Você percebe que ele não fala every single day? Ele não fala every com três sílabas. Ele fala every. E-V-R-E. E-V-R-E. Como se fosse duas sílabas só. Every. Every single day. Single. Você já deve ter visto essa palavra no sentido de único. No sentido até de solteiro, né? Only single ladies. Mas sabe o que é interessante aqui? Quando ele fala every single day, é uma expressão muito comum. Quando você tem every day, significa todo dia. Só que quando você coloca o single ali no meio, é como se fosse no português, todo santo dia. Não, a palavra single não significa santo. Mas é uma tradução para essa expressão que a gente tem no português, que é todo santo dia. Então, every single day. E agora ele faz uma frase diferente daquela que ele fez anteriormente. Na frase anterior, ele disse, I will fight for you. Que significa, eu lutarei por você. Ou você pode até traduzir para, eu vou lutar por você. Mas entenda uma coisa. Na estrutura que ele usou anteriormente, era futuro simples. I will fight. Eu lutarei. Agora, se vocês pararem para analisar, ele está usando uma estrutura de futuro contínuo. Ele está falando, agora não é eu, eu vou lutar. Agora é eu estarei. Porque tem o verbo to be ali no meio. Olha só. I will be, significa eu lutarei. Fighting, lutando. Agora, temos ing no verbo fight. O que faz com que ele se torne aqui, nessa frase, nesse contexto, lutando. Então, eu estarei lutando. Se eu quisesse falar para você assim, eu estou lutando. I am fighting. Se eu quisesse falar, eu estava lutando. I was fighting. Mas como é futuro do verbo to be. I will be fighting. For you, por você. Você pode traduzir também para, por vocês. Gente, entenda uma coisa, tá? You, significa você, como também significa vocês. Tudo depende do contexto. O contexto aqui é muito óbvio que ele está falando no plural, né? Eu estarei lutando por vocês. Contexto, o que que é? Contexto é em que ambiente que a pessoa está, com quem que ela está falando, para quem ela está olhando, para quem ela está apontando, gesticulando. Contexto, tudo isso é contexto. Aqui o contexto é muito claro. Ele está no auditório, um monte de gente falando não só para aquelas pessoas que estão ali, mas transmitindo nacionalmente, internacionalmente essa mensagem. Então, sim, eu estarei lutando por vocês. Faz sentido, né? Então, todo santo dia, eu estarei lutando por vocês. Every single day, I will be fighting for you. Vamos lá então, recapitulando. Então, prestando atenção aqui, ó. Só abrindo um parênteses. Tudo isso aqui que a gente traduziu pode ser tudo no plural, tá? Por vocês, pelas suas famílias. É claro que famílias aqui não está no plural, tá? A gente não é families, tá? Mas eu dei um exemplo que poderia ser por sua família, né? Mas for you, por vocês, por sua família. E depois ele fala in your future. E da mesma forma que eu falei também, e o futuro de vocês ou e o seu futuro, ok? E aí, então, ele fala every single day, I will be fighting for you. Todo santo dia, eu estarei lutando por vocês. Olha só. Every single day, I will be fighting for you. With every breath in my body. And with every breath in my body. And, e. With, com. Every breath, cada fôlego. Entenda que a palavra every pode ser todo ou cada. Nesse sentido aqui, cada fôlego. In my body. Dentro do meu corpo. Ou você pode traduzir pra no meu corpo. Você pode também traduzir toda essa frase, adaptar tudo pra. E com todo o fôlego do meu corpo. E com cada fôlego do meu corpo. É isso. Body, corpo. And with every breath in my body. And every citizen, I will fight for you, for your family, and your future. Every single day, I will be fighting for you. And with every breath in my body. I will not rest until we have delivered this. Vamos lá. Vamos traduzir primeiro essa frase aqui. I will not rest. Temos mais uma frase no futuro. Só que agora na forma negativa. Temos ali também o termo not. O que faz com que o verbo descansar, que é o verbo rest, seja conjugado para o futuro. Então, I will not rest. I will not rest. Eu não descansarei. Então, você pode traduzir pra duas formas, tá? Eu não vou descansar. Ou eu não descansarei. No português, a gente fala dos dois jeitos, né? Mas acredito que eu não vou descansar. É muito mais comum do que eu não descansarei. Dificilmente a gente conjuga um verbo no futuro no português, né? Mas, entenda. I will not rest representa eu não descansarei. Until significa até. We have delivered. We have delivered. Ao pé da letra. Até nós termos entregado. Você pode até adaptar isso aqui pra até nós entregarmos. Eu não descansarei até nós entregarmos. Mas, ao pé da letra. Até nós termos entregado. É uma estrutura no present perfect. We have delivered. Então, eu não descansarei até nós termos entregado. Vamos entender a pronúncia disso aqui. Bora lá. Presta atenção aqui nessa frase que ela é um pouquinho mais longa. Então, primeiro ele disse. Eu não descansarei até nós termos entregado. The strong, safe and prosperous America. Então, primeira coisa. The. Som do a. The. Não é the. Som do i, não. The. The strong, safe and prosperous. E aí, você não vai falar prosperous com o s. Do jeito que tá escrito aqui. Não. Você vai falar prosperous. Prosperous. É só você seguir o que ele tá falando. E aí, vamos lá, gente. Primeiramente, essa frase aqui quer dizer o quê? Você vai ter que traduzir tudo de trás pra frente, tá? Por que que tem que traduzir de trás pra frente? Porque no inglês tem uma regra que é o seguinte. Se você tá citando um alvo, um objeto, nesse caso a nação, a América, como nós falamos aqui na aula anterior, na aula número um. Então, a América é o jeito que eles chamam os Estados Unidos, que é a coisa mais comum pra quem acompanha aí a cultura americana. Então, aqui ele tá citando três características da América, dos Estados Unidos, que é o quê? Forte, strong, safe, segura e terceiro, próspera. Então, eu não descansarei até nós termos entregado a América, e é sim, é a América. Por que que é a América? Eu tenho um the aqui no início dessa frase, ó. A América forte, segura e próspera. É assim que a gente traduz. No inglês as características vêm primeiro, no português elas vêm depois. Simples assim. Então, vamos lá. Na sequência, ele não só termina a frase aqui, né? Ele fala, eu não descansarei até nós termos entregado a América forte, segura e próspera. Ele vai juntar aqui, ó. Que... That our children deserve. Ele juntou that com our. Ficou that our. That our. That our. That com our. That our. That our. Então, que nossas crianças. Que nossos filhos. Deserve. Deserve. Para quem não sabe, é o verbo merecer. Então, eu não descansarei até nós termos entregado a América forte, segura, próspera. Que nossas crianças merecem. É isso que ele está dizendo. That our children deserve. That you deserve. E ele fala. And that you deserve. E que você merece. Simples assim. Então, eu vou traduzir as quatro frases aqui para você entender tudo. Eu não descansarei até nós termos entregado a América forte, segura e próspera. Que nossas crianças, nossos filhos também, tá bom? Merecem. E que você merece. Ou você pode até traduzir isso aqui para plural também. E que vocês merecem. Lembra que eu falei, né? You pode ser você como pode ser vocês. Vamos assistir tudo o que nós analisamos até aqui. Lembrando que ainda tem um trecho ainda para frente para nós analisarmos. Vamos lá. Vamos recapitular tudo até aqui. Comente se está ficando fácil agora de entender. E cada cidadão, eu vou lutar por você, por sua família e seu futuro. Cada dia, eu vou lutar por você. E com toda a breath no meu corpo, eu não descansarei até nós temos entregado a forte, segura e próspera América que nossos filhos deservem e que vocês deservem. Vamos lá. Essa aqui foi uma das frases que mais marcou o discurso dele. Isso aqui virou manchete de muitos jornais. O que ele está dizendo aqui? Preste muita atenção. This will, esta, né? E aí o will indicando o futuro. Will truly be. Truly, para quem não sabe, é derivado do true, que é verdadeiro. Truth, que é verdade. Truly, é como se fosse assim. Esta será verdadeiramente. Nós já falamos aqui anteriormente que will be é o futuro do verbo to be. A única diferença é que aqui colocaram truly no meio. Então, colocaram não, né? Ele colocou. This will truly be. Esta será verdadeiramente. É como se ele estivesse querendo enfatizar. Esta será de fato. Esta será verdadeiramente. E aí ele cita aqui no final. The golden age of America. The golden age of America. Preste atenção na conexão aí, ó. The golden age of America. Como é que você faz conexão em palavras? Isso aqui é uma coisa que eu ensino lá no meu método, lá na jornada do zero fluência. Preste atenção. Quando uma palavra termina com um consoante e a próxima começa com um vogal, você unifica. Fica the golden age. Age termina no som ali do j. Age, ó. Age. E aí você vai juntar com of. Que não é off. Não, é of. The golden age of. E aí of termina com o som do v. Você junta com America. This will truly be the golden age of America. Esse exercício de fala é a prova de que você pode sim aperfeiçoar o seu speaking, a sua fala assistindo algo dessa forma. Praticando, repetindo várias vezes. Por que a gente voltou esse trecho aqui pelo menos umas cinco vezes já? Para que você treine o seu ouvido frequentemente, mais vezes. Quanto mais você treina, melhor você fica naquilo que você está fazendo. Então, se você repetir essa frase aqui pelo menos cem vezes, a sua pronúncia vai melhorar. Pelo menos nessa frase. Então, a repetição é a chave para você aperfeiçoar a sua pronúncia. E também para melhorar a sua compreensão. Então, se você não entende sobre conexão das palavras, é normal. Você vai chegar na prática e você não vai entender o que as pessoas estão falando. Por que? Porque você estudou as palavras ali pausadamente. Golden age of America. E aí, na prática, ninguém fala assim, mecanizado, né? Todo mundo fala com tudo junto. Então, this will truly be the golden age of America. Vamos ver como que ele pronunciou, meus amigos. Let's bora! E ele fala aqui, ó. That's what we have to have. Quando ele fala that's what, entenda que that's é uma abreviação de that is. Mas, isso é, se você traduzir ao pé da letra that's what, vai significar isso é o que, aquele é o que, aquela é o que. Não dá para traduzir ao pé da letra, né? Então, quando alguém fala no inglês that's what, é como se fosse assim, ó. É isso que... É isso que... That's what we have to have. Sim, nós temos que ter. Entenda que o primeiro have é o sentido de necessidade, uma coisa que você tem que fazer e você tem que ter. E o segundo have é o sentido de possuir. Simples assim. Você pode usar o verbo have para coisas que você tem que fazer. A gente faz isso no português, né? Ah, eu tenho que estudar. Ó, você tá usando o verbo ter. Ter também funciona no sentido de eu tenho um celular. Beleza, I have a cell phone. Mas, também funciona no sentido de obrigações. Eu tenho que estudar hoje. I have to study today with teacher Murilo here. That's what we have to have. Então, o que ele tá falando? É isso que nós temos que ter. Preste atenção aqui, ó. Você vai ter que analisar a frase anterior pra você adaptar essa frase atual. Então, This will truly be the golden age of America. Essa, de fato, verdadeiramente será a era de ouro da América. Vamos lá. Só pra você entender o final dessa frase aqui, ó. Que eu não expliquei. Eu vou voltar aqui agora pra gente explicar. The golden age significa a era de ouro. Sim. Age significa... Idade. Era. No sentido de tempo. Tá bom? Agora, a palavra golden. Sim. A palavra golden significa, ao pé da letra, dourado ou dourada. Mas, gente, fala a verdade, né? A era dourada da América fica esquisito, né? Não. Você vai traduzir isso aqui pra era de ouro. Inclusive, esse termo golden é muito usado até no contexto de quando a mãe tá dando à luz, que tem a chamada golden hour, que é o momento ali principal, que é a hora de ouro, a golden hour. Que é o momento do nascimento, né? Do filho. E, gente, preste atenção. Quando ele fala do golden age, a idade de ouro, ele tá se referindo à melhor época, a melhor era da nação. Então, the golden age of America. A era de ouro da América. Vamos lá, então. E ele fala, no final, é isso que nós temos que ter. Nós temos que ter o quê, gente? A era de ouro da América. Por isso que, às vezes, você tem que ler a frase seguinte pra você entender a frase anterior, tá bom? Então, olha só. E aí, preste muita atenção agora, porque nós vamos para as frases finais desse trecho aqui, ó. Olha só o que ele diz. Primeira coisa que você precisa entender aqui. This is. Esta é. Entenda que o termo this pode significar este, esta, isto, sempre pra algo que está próximo, ou, nesse caso, um período próximo. Então, esta é. Nesse caso, ele está se referindo à vitória. Esta. This is. E ele fala, ao invés de falar a magnificent, ele não fala a, ele fala a, que é muito comum, é muito normal, ao invés de usar a. a, falar com a, é uma opção. Eu vou voltar aqui pra você ver de novo, pra você ouvir. Preste atenção. This is a magnificent victory for the American people. Então, this is a magnificent, significa magnífica. Literalmente, magnífica. Vitória. Essa é uma magnífica vitória. Claro, aquilo que eu falei, magnífico vem primeiro, porque é a característica da vitória. Então, você pode traduzir no português pra, essa é uma vitória magnífica. Pra quem? For the American people. Sim, aqui você não precisa traduzir pra, pelo povo americano. Não, você pode traduzir pra, para o povo americano. Como assim, povo, Murilo? People não significa pessoas. Sim, mas entenda uma coisa. Person, significa uma pessoa. People, pessoas. Agora, você sabia que people, também, dependendo do contexto, pode significar povo? Inclusive, a palavra povo. Se eu quiser colocar ela no plural e falar povos, eu até posso falar peoples. Não no sentido de pessoas, tá? No sentido de povos. Então, por exemplo, os povos africanos. The African peoples. Funciona, tá? People tem plural, mas é no sentido de povos, não no sentido de pessoas. Aqui, não é no sentido de pessoas, tá? Para as pessoas americanas. Não, é para o povo americano. Então, essa é uma vitória magnífica para o povo americano. E aí, da mesma forma, gente. Por que que American vem primeiro? Porque é a característica do povo. Então, se fosse povo brasileiro, Brazilian people, e assim por diante. Então, this is a magnificent victory for the American people. This is a magnificent victory for the American people. That will allow us to. That will allow us to. That aqui não significa isso, aquele, aquela. Não, significa que. Igual a frase que nós vimos lá no início aqui, que era That our children deserve. Que that tinha o sentido de que. Sim, às vezes that tem o sentido, tem o sentido do conectivo que. Conectando uma frase com a outra. Que é exatamente o que ele fez, gente. Então, ele conectou a frase anterior. Essa é uma vitória magnífica para o povo americano. Eu vou voltar aqui para a gente ouvir novamente. That will allow us to. Will, indicando o futuro. Allow é o verbo permitir. Us, nós. Então, que nos permitirá. Que permitirá a nós. E aí, to. Presta atenção. Esse to, ele está fazendo conexão com o verbo que vai vir na última frase desse trecho aqui. That will allow us. Que vai nos permitir. E aí, esse to, ele linka com o verbo make. Que está na próxima frase. Olha aí, a próxima frase é a mais famosa aí da campanha dele, né? Make America great again. Então, quando ele fala to make, fazer, ok? Está no infinitivo. To make America, America. Fazer a América great, grande. Eu já falei aqui na aula número 1 que great pode significar ótimo, grande, incrível. Nesse sentido que ele está falando aqui, que ele usou na campanha dele toda, é o sentido de grande, né? Tornar a América grande novamente. E como eu falei aqui, eu já falei sobre isso aqui na aula anterior. Você não precisa traduzir make necessariamente ao pé da letra para fazer. Make é o tipo de verbo que você usa para fazer no sentido de criar. E esse sentido aqui é o sentido de tornar. Make America great again. Tornar a América grande. Novamente, again, significa de novo, novamente. Então, again, again. Make America great again. Você vai juntar tudo. Make America great again. Preste atenção aí. Então, como ele fala aqui, que vai nos permitir, e eu vou traduzir tudo, né? Essa é uma vitória magnífica para o povo americano, que vai nos permitir fazer ou tornar a América grande novamente. Agora eu vou deixar aqui para vocês ouvirem. Eu não sei se vocês perceberam, mas tem uma fala aqui que não está na legenda, tá bom? Então, ele fala que depois que ele termina, as últimas palavras dele, gente, eu até aumentei o volume aqui para ouvir melhor, mas olha só o que ele fala. Ele fala, oh, we're gonna do. Oh, we're gonna do. Não está na legenda porque ia estragar essa frase final dele, né? Mas o que significa we're gonna do? Make America great again. Oh, we're gonna do. O que significa? Primeiramente, we're é uma abreviação de we are. Gonna, indicação de futuro, é uma abreviação de going to. Se você traduzir a outra letra, vai ficar, nós estamos indo fazer. We are going to do. Só que tudo isso abreviado, we're gonna do. Nós vamos fazer. Oh, we're gonna do. É isso que ele está falando. Ah, nós vamos... É isso aí, nós vamos. Oh, nós vamos. Oh, we're gonna do. America great again. Oh, we're gonna do. É isso aí, my friends. E aqui finalizamos esta análise. Agora vamos para o momento mais importante dessa aula. O que nós vamos fazer aqui? Primeiramente, nós vamos assistir esse trecho do discurso com legenda em inglês, agora completo. E você vai comentar aqui se agora, no final dessa aula, se ficou mais fácil a compreensão, se agora você consegue entender o discurso inteiro. Vamos lá. And every citizen, I will fight for you, for your family, and your future. Every single day, I will be fighting for you, and with every breath in my body, I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. That's what we have to know. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. É isso aí, my friends. Agora vamos assistir esse trecho sem legenda alguma. Confira-se agora, no final desta aula, você consegue entender o que ele está dizendo nesse trecho. Então, comente aqui, tá? E olha, eu tenho um pedido para você. Se você curtiu essa aula, por favor, deixe o seu like aqui embaixo Pra você me ajudar com esse trabalho, pra que a gente possa continuar trazendo mais aulas Analisando discursos, ok? Deixa seu like e você que tá aqui me assistindo Me siga lá no Instagram pra você continuar aprendendo inglês Com trechos de discursos, filmes, séries, músicas e muito mais Sempre usando o inglês da vida real pra aprender Bora lá, sem legendas? É isso aí, meus amigos! Antes dessa aula terminar, preste muita atenção Você que quer aprender inglês pra entender discursos, falas, músicas, filmes, séries Tudo aquilo que você consome Você quer elevar o seu nível de compreensão Melhorar a sua fala, melhorar a sua pronúncia Aprender inglês de maneira sequencial Você que quer aprender inglês, se tornar fluente no ano de 2025 Aprender com acompanhamento, mentoria, conversação Um conteúdo que vai do mais básico ao mais avançado Também estudando com filmes, séries, músicas, textos, discursos com a bíblia Todos esses elementos pra te ajudar a aprender e entender e a utilizar o inglês da vida real Preste muita atenção no que eu tenho pra te dizer Nós estamos com uma oferta de 50% off Nesta Black November Pra você vir estudar comigo E ser acompanhado por mim Todos os dias dessa jornada Eu quero te apresentar aqui brevemente Tudo que nós estamos entregando Nessa Black November Nós fizemos uma coisa que nós nunca fizemos Em 7 anos de YouTube Estamos entregando muito dentro de uma plataforma Pra você não só aprender inglês Mas pra você treinar o seu inglês Todos os dias Com cronograma, com plano de estudos Pra você melhorar a sua leitura Sua escrita, sua audição E principalmente a sua fala A jornada do Zero Afluência Que é o meu método É uma jornada pra você aprender inglês Pra você treinar inglês E pra você ir pra prática Pra você aprender o que nós chamamos de Inglês da vida real Não é um curso de inglês tradicional Não é um cursinho que você vai entrar Fazer a linha de regra Não é isso É uma jornada de treinamento É uma jornada pra você que está compromissado A sair desse nível aqui De assistir aulas no YouTube E realmente construir a sua fluência Através da imersão Do contato, do treinamento Da prática constante Que é o que todo mundo passou Pra se tornar fluente Por trás de qualquer pessoa que se tornou fluente Tem milhares de horas Que a pessoa se envolveu pra caramba Então, se liga só no que eu tenho pra te dizer O desconto 50% off da Black November Já está liberado É isso aí Por apenas 12 vezes de R$ 49,90 Você vai poder entrar No último curso de inglês da sua vida Isso mesmo R$ 500,00 de desconto Pra você entrar no maior ecossistema de imersão A jornada do zero à fluência E eu, Teacher Murilo Serei o seu último professor de inglês Então, vem comigo Você que está compromissado Em construir a sua fluência No ano de 2025 Eu quero te apresentar aqui brevemente Como é o método da jornada do zero à fluência O método é muito simples Não é uma fórmula mágica Uma fórmula secreta Não É um método que vai te conduzir A fluência plena Independentemente do seu nível atual Essa é uma jornada de treinamento Através de um cronograma Um plano de estudos Você vai dominar As quatro habilidades Essas quatro habilidades Foram as quatro habilidades Que você passou pra aprender E dominar a sua língua materna O português Você vai aprender a compreender inglês Falar inglês Ler inglês E escrever inglês O método da jornada É o método de imersão Ah, Murilo O que significa imersão? Imersão significa contato diário Imersão já fala É você estar imerso Cercado de inglês Treino Prática Envolvimento Exposição E muita intensidade Perceba que eu não estou falando aqui De você assistir a aula Regra Gramática Estou falando de Treinamento Prática Atualmente já somos uma das maiores Plataformas de imersão No Brasil E assim que você entrar Na jornada do Zero Afluência Você vai ter acesso Primeiramente Há uma plataforma Com aulas sequenciais Do absoluto zero Ao mais avançado Não é igual O YouTube Que você estuda aleatoriamente Cada dia uma cena Cada dia um filme Cada dia uma série Uma música Sem acompanhamento Sem treino Sem compromisso Não A plataforma É pra quem quer Ir para o próximo nível Pra quem quer sair Dessa média De ficar estudando De maneira aleatória Segundo Você vai ter acesso Ao nosso clube De conversação O Conversation Club Toda semana Nós nos reunimos Por vídeo chamada Pra treinar conversação Treinar perguntas Treinar respostas Da vida real É um espaço exclusivo Comigo Pra tirar dúvidas Pra praticar inglês E também desenvolver A sua interação A sua habilidade E a sua capacidade De fala De conexão Terceiro E mais importante Você não será Apenas Um aluno Da plataforma Não Você será Mentorado Por mim Por 12 meses Durante um ano Que é o tempo Da jornada Você será Meu mentorado Ah Murilo O que é A mentoria Do zero afluência É o que Diferencia A jornada De todos Os outros Cursos tradicionais Que você já Viu Na sua Vida Qual que é a Grande diferença Da jornada Para os cursos Tradicionais Você não vai Entrar no curso Na jornada E estudar Sozinho Perdido Sem ajuda Sem suporte Sem acompanhamento Em todo Em todo O período Que você Estiver Na plataforma Estiver Conosco Nessa jornada Você vai Poder falar Comigo Individualmente Pelo whatsapp Todos os dias De segunda A segunda Eu Murilo Estou aqui Para ouvir A sua história Para ouvir A sua necessidade Para entender Os seus objetivos E te ajudar Com um plano De estudos Dentro da sua Realidade Eu garanto Para vocês Isso Não Existe No mercado Então A jornada Do zero Afluência Não é apenas Uma parada Que você acessa A gente faz Um baita De um trabalho Aqui nos bastidores Olha só O quarto ponto Além disso Você vai Também ganhar Um bônus Especial Que é O curso De inglês Intensivo Para você Aprender 300 frases 2.100 palavras Com filmes E séries Em apenas 10 dias É um curso Intensivo Para você Dominar O básico Em apenas 10 dias Sim Você vai aprender A dominar O nível básico Em apenas 10 dias Dentro desse curso Intensivo Que faz parte Da jornada Do zero Afluência No final Você vai fazer Um teste De nível Para você Comprovar De fato Que você Dominou O nível básico Em apenas 10 dias Só O que A gente Entrega Dentro Desse Bônus Aqui Sendo bem Sincero Para vocês Já é Muito Mais Eficiente Do que Muitos Cursinhos Tradicionais Por aí Lembrando Que Isso aqui É só Um bônus Que eu estou Disponibilizando Dentro Da plataforma Para quem Está entrando Na jornada Hoje Segundo Bônus Olha só Para quem Quer aprender Inglês Com a Bíblia Estamos Liberando Também O curso De inglês Com provérbios Para quem Quer aprender Inglês Com a Bíblia Lendo O livro Todo De provérbios 31 Aulas 915 Versos 15 mil Palavras Tudo isso Lendo E analisando O livro Inteiro De provérbios E o terceiro Bônus Um dos meus Favoritos Você vai Aprender Inglês Também Com o filme Completo Do Shrek Analisando O filme Inteiro Do começo Ao fim Estudando E praticando Com absolutamente Todas as Conversações Do filme Então Essa Essa é A jornada Do zero Afluência Eu falo para vocês De verdade É o melhor Conteúdo Que eu Já produzi Doze anos De professor O melhor caminho Que eu já entreguei Sem dúvidas É a jornada Do zero Afluência Você vai ter acesso A tudo Por doze Meses Só para você Ter uma Ideia É como se fosse Seis cursos Em um Só Tudo dentro De um lugar Só A jornada Do zero Afluência Contém Tudo Isso Só para você Ter uma Ideia O quanto Que vale O que tem Lá dentro Só a Plataforma Ela teria Um preço De 1997 Somente A plataforma Segundo O clube De conversação Se eu fosse Colocar na ponta Do lápis Um encontro Por semana 54 encontros Durante Doze meses Um encontro Por semana 54 encontros No ano Contabilizando Se fosse 100 reais Por encontro Que é o que eu Ofertava Quando eu dava A aula de conversação Antigamente Daria esse valor Aqui O que eu estou entregando No clube De conversação Vale Isso aqui 5.397 reais Terceiro O mais valioso Da jornada Ser mentorado Por mim Quando eu falo De mentoria Eu falo também De suporte Você não vai ser Só acompanhado Você vai ter acesso A mim Ao suporte Todos os dias Durante Um ano Inteiro Essa não é Uma plataforma Para você estudar Ocasionalmente Uma vez por semana Duas vezes por semana É uma plataforma Para você treinar Todos os dias Essa é a grande diferença Da jornada Para qualquer outro Curso tradicional Então sim A minha mentoria A partir de agora Está dentro Da plataforma Meu acompanhamento Você será mentorado Terá suporte Diretamente Comigo O quarto ponto O quarto ponto É o curso De inglês Intensivo Para você Que quer aprender O nível básico Do inglês Em apenas 10 dias Dominar Todas as estruturas Essenciais Do nível básico Realmente Fazer um teste De nível básico Comprovando Que você dominou O nível básico Do inglês Que gira Mais ou menos Entre 500 A 1500 Palavras Embora A gente ensine Até mais 2.100 palavras Só nesse curso Intensivo 297 reais O curso De inglês Com provérbios 197 reais Lembra que eu falei Aqui 15 mil Palavras 915 Frases 31 capítulos 31 aulas Para você aprender Com todos os Provérbios Da bíblia 197 reais Se você quiser Também colocar Na ponta do lápis O curso de inglês Com Shrek Que é um curso Que quem se inscreveu Aí sabe É 29,90 Por mês Para você entrar No curso de inglês Com Shrek Mas se você Contabilizar todo ano Dá 358 reais As 12 parcelas De 29,90 A gente está entregando Isso aqui dentro Da jornada Quem entra na jornada Tem acesso a 12 meses Já do curso De inglês Com Shrek Eu coloquei aqui 357 reais Só para você ter uma ideia Do tanto que a gente Está entregando Dentro da plataforma Não só dentro Da plataforma Porque o clube De conversação É fora da plataforma A mentoria É fora da plataforma E olha só Se eu fosse Contabilizar Somar tudo isso aqui Daria esse valor Aqui 15.242 É o que vale Tudo que eu estou Entregando Dentro da plataforma Nós não Nunca Nunca Vendemos a plataforma Da jornada Do zero afluência Tudo isso aqui Por esse valor Desde 2020 A jornada Do zero afluência Sempre entregou Muito mais Do que O preço Demonstra Algo de grande valor Sempre por um preço Acessível Desde 2020 O preço da jornada Sempre foi 995 reais Mas nós estamos Abrindo o desconto 50% off Como você viu Aqui no início Para você Embarcar nessa jornada Pela metade Do preço Então Ao invés De 995 reais Você vai poder Entrar Por apenas 497 reais Este aqui É o desconto 50% off Da Black November Preste muita atenção Você pode entrar Por apenas 12 vezes De 49 E 90 Você vai poder Estudar Aprender Comigo Durante Um ano Através da Plataforma Clube de conversação Mentoria Diretamente Comigo Curso de inglês Intensivo Para você aprender O básico Em 10 dias Curso de inglês Com provérbios E o curso de inglês Com Shrek Tudo isso Faz parte Da plataforma E tem muitas outras coisas Que faz parte Da plataforma Que não Está aqui Ok Como é que você faz Para você se inscrever Para você garantir A sua vaga Você vai Vire aqui no link Na descrição Desse vídeo Ou no comentário Fixado logo abaixo E preste atenção Para você garantir Esse desconto Você precisa Clicar No link Esse link Esse desconto Ele é Temporário Essa promoção É por tempo Limitado Ah Murilo Como que é O acesso A plataforma Assim que você Se inscreve Você já recebe O link Para você acessar A plataforma Pelo seu celular Ou pelo seu computador Você vai receber Uma mensagem Minha Logo no começo E você já vai entrar No nosso grupo VIP de estudos No WhatsApp Apenas com alunos Da jornada Quinta-feira Você vai poder Já participar Do nosso grupo O clube de conversação Que a gente faz Toda quinta-feira Então quinta-feira Você já vai poder Participar do clube de conversação Conosco Você vai ser mentorado Por mim Durante Doze Meses Como eu sempre falei Nunca foi Jamais será Um curso tradicional Onde você vai estudar Sozinho Na plataforma É impossível Você aprender Apenas Assistindo vídeos A jornada É um caminho De treinamento De muita prática De muita exposição Interação Contato E muito envolvimento Então resumindo Olha só Tudo o que você vai encontrar Lá dentro Dentro da jornada Você vai encontrar Mais de duzentas aulas Do Zero Afluência Comunidade de alunos No WhatsApp Aulas de conversação Toda semana Também tem aulas Com filmes Séries Músicas Discurso Com a Bíblia Com histórias Curso de inglês Com Shrek Analisando o filme Completo Inglês corporativo Com a série Suits Curso de inglês Intensivo Para você aprender Seis meses Em dez dias Para você acelerar Os seus resultados Materiais de imersão Como podcasts Audiobooks Livros Os meus e-books Em inglês com filmes Que são quatro livros Que eu criei Para quem quer aprender Com frases de filmes Frases de séries Mais de setecentas frases Para você estudar Só nos quatro livros Que eu criei Com filmes E a mentoria Direto Com o teacher Diretamente Comigo Como eu falei aqui O valor da jornada Sempre foi o mesmo Desde 2020 995 reais 12 vezes de 99,90 Só que o desconto 50% off Da Black November Passa esse preço Para 12 vezes De 49,90 497 reais Vem aqui no link Na descrição Ou no comentário Fixado logo abaixo Eu falo para você Francamente Não existe nada No mercado Parecido Com a plataforma Da jornada Do zero afluência Não só com a plataforma Mas com o que a gente faz No off De verdade Não existe Uma das principais dores Que as pessoas me trazem Aqui é o seguinte Murilo Comprei um curso De inglês O suporte Demora 3, 4 dias Para responder E nunca é com o professor Que está no vídeo Ensinando Aqui é Você vai ver Eu de professor Na plataforma Te ensinando E eu aqui No off No whatsapp Te mentorando Essa é a grande diferença Dos cursinhos tradicionais Que tem por aí Esses cursos Que as pessoas falam Ah você vai ter aula De conversação toda semana Mas nunca é com o professor Ali influente do vídeo Nunca Por isso Exatamente Que não existe Nada no mercado Parecido com O que a gente entrega Na jornada do zero afluência Por isso Que atualmente Somos um dos principais Cursos de inglês Do Brasil Na internet Que mais entrega Aquilo que promete Isso é o que mais Diferencia a jornada De qualquer curso tradicional Porque você tem um professor E um mentor Para te ajudar E eu estou aqui De fato Para entender A sua realidade Entender os seus objetivos Seus alvos As suas dificuldades De verdade Eu sou alguém Para te ouvir Suas metas Com inglês E te ajudar Da melhor maneira Possível Dentro da plataforma Através desse acompanhamento E toda essa jornada De treinamento Que você vai passar Por isso Que o método É disruptivo E longe De tudo Que é convencional As vezes Eu ouço As pessoas Dizerem assim Ah e curso De inglês Não funciona Comigo Tem razão Curso de inglês Tradicional Não vai funcionar Com você mesmo Só que isso aqui Não é um curso De inglês Tradicional Tá longe De ser É uma jornada De imersão É uma jornada De treinamento Eu falo pra vocês Cientificamente falando Quem aplica O método Da imersão Do contato diário Do estudo Do envolvimento Aprende muito melhor E muito mais rápido Do que qualquer Estilo De aula Tradicional É a mesma coisa Que você chegar Diante de uma academia E falar assim Será que a academia Vai funcionar comigo? Vai funcionar Se você seguir O cronograma De treino Se você seguir O que o personal trainer Do inglês Tá falando Se você se dedicar Todos os dias Se você realmente Entender que Nada na vida Vem fácil Tudo vem através De treino De prática De envolvimento Mas você precisa Estar dentro Do ambiente certo O ambiente que você está É soberano O ambiente que você está Ou ele vai te conduzir Ao fracasso Ou ele vai te conduzir A um grande resultado positivo E aí eu pergunto pra você Será que você está Num ambiente certo Pra você se tornar fluente? Será que você está Consumindo o inglês Da maneira certa? Será que você tem Alguém de fato Pra pegar na sua mão Te ajudar? Porque o que a gente faz Aqui literalmente É pegar na mão Pegar na mão mesmo Não é igual As pessoas falam na internet Ah eu vou segurar Na sua mão E você vai aprender E a pessoa Nunca fala com você Aqui nós temos alguém Pra segurar na sua mão E te ajudar Naquilo que você precisa O link com desconto 50% off Da Black November Está liberado Pra você garantir A sua vaga Pra você garantir Esse desconto Temporário Vem aqui no link Na descrição Desse vídeo Ou no comentário Fixado logo abaixo Essa promoção É por tempo Limitado Então De verdade Não deixa pra depois Não deixa pra amanhã Pra semana que vem Pro ano que vem Piorou né Seja muito bem vindo Ao último curso de inglês Da sua vida Quando a gente fala Daqui 12 meses Você vai querer Você vai querer ter começado Agora Não deixa essa oportunidade Passar Não faz sentido Você ficar Estudando de maneira Aleatória Na internet Sem acompanhamento Sem um caminho sequencial Sem treinar Conversação Sem aprender De modo intenso Sem um mentor Pra te ajudar Não faz sentido Você tá perdendo Tempo Você tá Perdendo Tempo A jornada Do zero afluência Não é pra qualquer um Não é É pra quem Quer de fato Ir para o próximo nível É pra quem De fato Quer Aprender Com alguém Que já passou Por esse processo É pra quem De fato Quer criar Compromisso Com o aprendizado Porque quem tá No YouTube Não cria compromisso Com nada A qualquer momento Você pode abandonar Isso aqui Agora Quando você Se compromete A estar dentro De um caminho A ser acompanhado Por alguém O processo É muito Mais Rápido Dá muito Mais resultado Acelera muito Mais Porque você Está realmente Seguindo os passos Que alguém Já trilhou E uma coisa Que eu sempre falo Né Essa jornada É pra quem Quer ir Para o próximo Nível É pra quem Quer de fato Sair da inércia Sair do nível Que está Independentemente Se você está No básico No intermediário No avançado Se você ainda Não é fluente A jornada É pra você Quem não Tem um caminho Sequencial Pra seguir Não consegue Perceber De onde está Vindo E pra onde Está indo Talvez você Tenha aquela Crença do Ah eu só preciso Treinar um pouquinho Meu inglês Mas você não Sabe De onde você Está vindo Onde você está E o que Que falta Pra você Dominar Logo Quem não Tem perspectiva De futuro O presente Fica vulnerável Logo Quem não Sabe Pra onde Tá indo Qualquer caminho Serve Não faz sentido Você Você ficar Caminhando Em círculos No youtube Assistindo dicas Aleatórias Vídeos Aleatórios Aulas Aleatórias E achar Que isso Vai te conduzir A fluência Isso vai Tapar buraco Isso vai Resolver um Probleminha ali Um probleminha lá Um outro lá Um outro lá Mas não vai Te ajudar De fato A você construir Uma jornada Progressiva Eu vou ser O seu mentor Daqui pra frente E se você quer Colher a fluência De fato No final Da jornada Preste atenção Lei Da semeadura Não tem Como colher Sem você Semear Não tem Como você Colher um Grande resultado Se você Não está disposto A plantar A jornada Ela é Primeiramente Para os corajosos Olha aqui Não tem como Você aprender A entender Cenas de filmes Se você estuda De maneira aleatória Se você não Domina estruturas Se você não Treina Através de uma mentoria Através de conversação Se você não Treina Aquilo que você Está aprendendo Você está Perdendo Seu tempo Se você faz Um curso tradicional Com alguém Seja numa escola Seja num curso Tradicional Seja individual E você não Treina todos os dias Eu falo pra você Aqui Você está Estudando Errado A jornada Aqui é para os corajosos Para os que querem Sair da média Murilo Qual que é a média A média É os 97% De brasileiros Que não Falam Inglês Agora se você Quer fazer parte Dos 3% Que são Fluentes De fato A jornada É Pra você A jornada É pra quem Sabe que Ficar navegando Aqui no youtube De maneira aleatória Não chega Em lugar Nenhum Já dizia O grande Albert Einstein É loucura Você esperar Resultados Diferentes Fazendo sempre As mesmas Coisas E é isso Chega de conversa É sobre isso Vem aqui no link Na descrição Desse vídeo E pare De procrastinar Os seus sonhos Garanta Sua vaga Com 50% De desconto Da jornada Do zero Afluência Bora Clica aí E o meu propósito Aqui na internet É ser uma placa Placa só tem Uma única função Indicar a direção Correta Hello guys Convite pra você Consuma Inglês Da vida real Todos os dias Caso você não saiba A essência Da memorização É a prática A maioria das coisas Você não diferencia Pela tradução Você diferencia Pelo contexto A gente tem muito A agregar um ao outro Essas centenas De regras E deve estar pensando Assim Eu nunca vou decorar isso Estudem bastante Com este vasto conteúdo Que segue Uma metodologia eficaz Como a fluência Você tem o meu suporte Eu desenvolvi uma jornada Aulas especiais Completamente Diferenciada Qualquer pessoa Que se dedica Não tem coisa melhor Do que se falar Sem ter nenhum medo De errar Como estudar Inglês com filme Por acaso Se sente confuso Mas como é que eu faço Então Que não poderia faltar Um canal Que ensina inglês com filme Prático e simples De aprender inglês Uma das minhas principais Intenções Aqui nesse trabalho Além de ensinar É despertar interesse Para algo Que é importante Eu espero poder continuar Fazendo esse trabalho Pelo resto da minha vida Mas de uma forma Que você aprenda Criar frases Com naturalidade Com espontaneidade Se você é fã Deste método De aprender inglês Um caminho que vai te conduzir Do mais básico Até o mais avançado É um cara legal O porquê que você está aqui Volta lá Assiste essa aula Mas Agora Eu digo A vocês I need you to come Eu preciso que você venha Pergunto pra você Você falará inglês Dessa forma Ninguém quer uma caneta Algo que você deveria fazer Como uma recomendação Tem sido a honra Da minha vida Servir vocês Se você perde as oportunidades Hoje Porque está deixando Para amanhã Aprender com os erros E consertar eles Tenta produzir Reproduzir O que você está aprendendo De maneira natural Você sente que já perdeu Muitas oportunidades Na vida Você deixa as pessoas Apontarem o dedo Na sua cara E te dizerem Que você não é bom Eu quero continuar te ajudando Ainda mais Nessa jornada Rumo a fluência Você vai deixar Essa oportunidade passar Embarque agora mesmo Nessa jornada Que vai mudar A sua vida Vamos lá E aí E aí E aí E aí